Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês, galera, mais um vídeo aqui no canal e dessa vez Daymare 1998. Daymare vem de Nightmare. Daymare seria um pesadelo durante o dia, um pesadelo acordado. É um jogo incrível, galera. Incrível porque ele foi desenvolvido por uma produtora indie com pouquíssimos recursos. O som tá meio alto, deixa eu baixar um pouquinho aqui. É... Cara, eu tô muito surpreso com esse jogo e eu tô muito empolgado se vocês quiserem série dele, tá? Se vocês quiserem série, comenta aí embaixo o que vocês querem, tá? Deixa muito like. Vamos fazer o seguinte, 10 mil likes e bota aí hashtag faz série, hashtag eu quero série, hashtag série pelo amor de Deus. Mano, vamos estourar os 10 mil likes e comenta muito, beleza? Galera, esse jogo foi lançado dia 17 de setembro de 2019. Eu tô com esse jogo na mão já tem um tempo, desde a beta, o alpha, eu não lembro. Mas ele não tava em português. E olha só que legal, né? Uma desenvolvedora pequena, independente, sem empresa grande por trás, sem recurso. Já deixou o jogo em português Brasil pra todos nós. Que beleza! É... Invader Studio é o nome dela, uma desenvolvedora italiana, pequena, como eu disse. Galera, muito conhecida porque eles estavam desenvolvendo um Resident Evil 2 Remake. Só que aí, vocês sabem, lançou Resident Evil 2 Remake da Capcom, original, oficial, tem série aqui no canal. E eles não desistiram da ideia de trazer um jogo inspirado em Resident Evil. Inclusive, vocês entram no site deles, eles falam que eles são fãs e são inspirados em Resident Evil. E é daí que nasceu a Invader Studios e agora o Daymare 1998. Jogo de survival horror, zumbi, puzzle, Resident Evil, galera. Inclusive, referências absurdas. A história é a mesma, assim, muito parecida pelo menos. Vamos curtir esse jogo? Então, galera, se possível, deixa aquele like maroto aí embaixo. Não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Se vocês quiserem série, é bom que vocês já não perdem quando sair episódios novos. Siga nas redes sociais que vocês não perdem nenhum vídeo e nenhuma live. Beleza, galera? Bom, vamos aqui. Novo jogo. Vamos aumentar um pouquinho o volume de novo aqui, que tava bem cagado. Briefing. Ah, aqui deve ser pra escolher a dificuldade. Você se considera um verdadeiro sobrevivente? Se esse é o caso, enfrente os seus medos na dificuldade hardcore recomendada pelos desenvolvedores de Daymare. Prepare-se para entrar no mundo brutal do terror de sobrevivência. Boa sorte. Modo iniciante. Apenas um novato assustado com a própria sombra do jogo? Talvez seja melhor começar Daymare com uma chupeta, assim como recursos extras e inimigos mais fracos. Os caras já fazem uma sinopse do modo fácil aqui, pra você não ir no modo fácil, né? Você quer ser o assustadinho? Quer usar a chupetinha? Bom, a gente vai usar fraldinha. Vocês já sabem. Jogo de terror, jogo de survival. Tem zumbi? Apaga a luz, bota um fone de ouvido, aumenta o volume, deixa em tela cheia de preferência. Pega uma fraldinha e bora borrar a cuequinha hoje no modo hardcore, senhores. Sim, eu vou jogar no hardcore porque eu não vou, não vou com a chupetinha, mano, nem ferrar. Brilho. Tá bom, legenda, interface de munição. Vou ativar essa interface de munição, deve ser pra ver as balas. Ok. E vambora. Vambora. Ok, temos uma pequena sinopse aqui, eu vou ler pra vocês. Deixa eu passar minha facecam aqui pro outro lado. Várias horas se passaram desde que o contato com o laboratório Aegis foi interrompido. Agora, duas equipes HADS, Divisão Avançada para Extração e Busca da Hexacore, de agentes altamente treinados, foram chamados para investigar a missão. Ou, investigar. A missão. Encontrar os pesquisadores que aparentemente sumiram sem deixar rastros e recuperar material confidencial para uma ramificação clandestina do governo americano. Com a tarefa de obter acesso aos andares inferiores do laboratório, o agente especial Liev, deve ser o nosso personagem, Acessa a segunda entrada de serviço e é lá que ele descobre que o sistema de segurança iniciou uma quarentena por todas as instalações. Automaticamente trancando todos e servindo de aviso para invasores de que algum tipo de experimento deu muito errado. Cara, Resident Evil total. Teve uma falha, né, na segurança, entrou em quarentena no laboratório porque houve um vazamento de algum experimento, deu errado e tá matando todo mundo. E aí, uma equipe altamente treinada está indo lá para resolver. Mano, Liev é o Leon, tá ligado? Liev, Leon. Olha só, até o som. Mano, vambora. Certeza. Tudo que importa no chessboard são bons movimentos e as ações que você tomou para alcançar esse resultado. O que eu faço é bide nas sombras, onde eu posso estrategicamente exploitar os mais vulneráveis pausos. Mas essa época tinha que ser diferente. Essa época, eu tinha que envolver minha mão direita. Mas vamos fazer as coisas na ordem correta. Então eu comecei a primeira fase do meu plano. Requestando a evacuação de todos os personagens restantes. Code Blue, repete, isso é uma emergência de Code Blue. Por favor, responde. Qualquer pessoa, por favor. Meu nome é Rebecca Jordan. Eu sou um médico na área de medicina na África do Norte. Nós temos um problema de uma magnética aqui. Tem uma situação no bairro que requer... Tem uma situação terrível mishap... Mas eu acho que nós vamos expostos a algum tipo de gás, um agente corrosivo que lhe acima na lua, correndo o gás dentro. Você pode conseguir alguém? A gente pode conseguir um problema de uma coisa. Eu vejo de novo que nós somos um Code Blue. É por isso que eu tenho que fazer o jogo para o Brasil. E eu tenho que fazer o jogo de uma pequena desenvolvedora. Lembrando que é de uma desenvolvedora pequena. E eu tenho que fazer o jogo de um trabalho de uma pequena. Capítulo 1. Perda de sinal. Opa, tem coisa aqui, galera. 19 de agosto de 1998. Não há certeza, as entidades e acessões do bairro foram secundadas em primeiro lado de uma briga, que é o protocolo de segurança da segurança quando esses desfazes ocorrem. A sua equipe, você vê o que é de facilidade. Epsilon, você vai entrar via o lobby central no segundo nível, que serve como o ponto principal de acesso e vai vir para o laboratório. Delta, você vai simplesmente descer através dos níveis de cair, onde o laboratório principal está se colocando. According to our intel, the basement is where the so-called gas leak occurs, so proceed cautiously. Be advised, this operational status has been raised to Priority Red. Repeat, Priority Red. You all know what that means. This won't be the simple snatching grab you were initially led to believe. Good luck, gentlemen. Come get in there, show us what you're made of. That hell is true in the house of 80s? HQ, route. Priority Red. You do understand that this assignment could be our last. Well, you know. If I were a betting man, I think I'd bet that the odds of making it home in one piece are a lot better with you on the battlefield. But that's if, you know, Gomer Pyle doesn't put us down first. Just shut the fuck up, Leaf. Goddamn Motormouth. Don't let him leave. That shepard squawks left anyone with a big shield. Which is pretty much everywhere. Never should have pulled his ass out of that fire back in the room in 94. Thanks, Hayden. Er, understood, Major. Get it. I mean, I don't know. Maybe I should just let the past go. Run-0-4 Gulf, this is HQ. We hold you on gadget and show you entering the air space above the island. You should be within visual range of ages at any moment. Over. HQ, this is Sandman Action. In descent for November Foxtrot, India. Sending by for Mission Go. Sadman Action, this is HQ. You are Mission Go. Authentication Echo Gulf 394 at time 0227 Zulu. Out. We're Mission Go. This is the second platform. And the end of the line for you lead. Ray will infiltrate the laboratory via the third platform. After that, Ray and I will hold the position that you start lowering me. And release alert 5 to pick you rubber suckers up on complete. At what point we group on platform 2? Keep your comms clear as precautionary measure. Over. Roger that. Comms clear. On route to primary objective. Over. No, we are the Liev, yes. We are the Lion of the log. We are the lion, you know, guys? It's nice. It's a good graph. It's not bad. It's bad. It's a bad pattern. It's a good thing. You guys saw that the face of the characters are fey? But why? Because the company, the developers, don't have to capture details of the faces. Like sort of famous. That's a great thing. Mas no geral, cara, olha isso aqui Tá muito bonito a chuva Tá tudo legal É, eles tão falando do inventário Tá, eles tão falando exatamente do inventário Itens Ó, com o tab eu abro o inventário Tem uma tela de, vai ter uma tela de itens Onde a gente mexe nos itens, consumíveis Munição, tudo mais Vai mexer nas armas Status, né, pra ver as informações sobre saúde do personagem Alterações, que eu não sei o que é A gente vai acabar descobrindo Mapa, interessante Parece que é aquele bagulho no braço, né, dele, né Tá, documentos O que a gente encontrar de documentos e áudios A gente pode tá lendo Ok E olha só Oh, interessante, cara Deixa eu passar pra esse lado aqui Mas eu acho que minha facecam vai ficar do outro lado, galera Deu pra ver que Os objetivos, as coisas E até o personagem, ele fica mais na esquerda Então minha câmera do lado direito vai ficar mais interessante Então a gente tem aqui como interagir com tudo, tá Ó, interagir, usar, combinar, dropar Cara, é... Resident Evil, cara Só que tá até melhor esse menu Opa, sem querer eu sair Aí a gente muda aqui Pro... Pra saúde, ok O mapa Dá pra dar zoom aqui Sair do zoom Tem aqui o objetivo Recupere o gás castor Infiltre o centro de pesquisa Ok Vambora Não tem muito o que mexer aqui, não Quando tiver a gente dá uma olhada melhor Mas no fim do vídeo eu vou parar Deve ter os documentos pra gente ler Galerinha aí, ó Boa noite, gente Vocês estão bem? Ai, meu Deus Eu tô no Resident Evil Eu não tô sabendo Peraí Tá, lanterna Zoom Soco Corre Não pula Não agacha Tem uma corrida mais rápida Aparentemente Tá bonito Ah, tá Cara, eu acho que o nosso personagem é aquele babaca Falando no começo com o cara estranha Não que tá pilotando Mas o que tava lá atrás com o cara de máscara Não necessariamente o cara que já estava de máscara Tá, a gente tem aqui como objetivo Eu não sei O quê? Deixa eu ver aqui no nosso negócio É... Muda pra cá E aí tem o objetivo Encontra uma maneira... Não, é a mesma coisa Tá, vamos dar uma corridinha aqui Dar uma olhada nas coisas Ok Ó, tem uma munição aqui Cara, tá muito interessante Muito interessante Muito interessante Temos aqui o objetivo Preciso abrir o teto primeiro Tá, eles vão esperar ali Provavelmente eles vão querer Não sei fazer o quê Acho que eu tenho que subir esse... Esse gás aqui Esse é o gás Fogo Não dá pra ir pra cá Aparentemente aqui tem mais gás Mas também não dá pra... Ixi Deu ruim, amigo Tá, pra cá não dá pra passar Eita, me queimei, viado Que isso? Ok Resident Evil, né, senhores? Explorar é o nosso trabalho Vamos dar a corridinha master aqui, ó Ah, eles têm uma estamina ali do lado direito embaixo Não sei se vocês estão vendo Ok Maluco Esse aqui deu ruim, hein Ah, tá bonito Tá bom Parece que o portão está trancado Temos uma escada ali Opa Ah, uma mancha de sangue entrando aqui, véi Caraca, se isso aqui não é referência residentiva, eu não sei o que é É o tempo que vocês chegaram aqui Você está com a resposta de emergência, certo? Isso é certo Agente Liev Como é o gás? Ah, sobe como diabo Mas eu vou estar bem Não pode mover muito longe, mas Isso é inforçado Escute, eu preciso procurar esse lugar para sobrevivores Eu vou voltar para você assim que eu posso Elimine o funcionário? Por quê? Ah, porque a gente está numa missão code red, né Tipo, código vermelho É pegar a parada e eliminar quem estiver vivo Não tem conversa Pegar a arma Mirar Feche os olhos, crianças Encontre uma maneira de recuperar o gás Recarregar armas Pente de acesso rápido E Aperte o E para realizar uma ação de recarga Você precisa primeiro selecionar o pente no submenu de acesso Tá, com o E Apertar o R Recarrega uma vez para realizar uma recarrega rápida O personagem substituirá o pente equipado por um novo Jogando o anterior no chão O pente derrubado pode ser recolhido posteriormente Tá, deve ser uma recarga rápida Mais rápido, né Pelo que vocês estão vendo pela imagem E a recarga lenta Segure o botão de recargar para realizar a recarga lenta O personagem substituiu o pente equipado por um novo Colocando o antigo no inventário Que aí a gente pode pôr bala nele, né Combinando, provavelmente Gerenciar munição Na aba de itens do D e D É possível combinar caixas de munição e pentes Para recarregar o próprio pente Tá Cara, complicadinho Então, beleza Depois a gente testa essa questão de recarregar A gente só gastou uma bala Tá, a gente tem que sair daqui É O que falta mesmo é subir aqui, pelo jeito Tem alguma coisa aqui, será? Aparentemente Nossa É, a gente é o babaca mesmo, tá A gente é o cara babaca mesmo Cara, tá muito legal a ambientação A jogabilidade tá boa Tá, a mira tá legal Apesar de estar com a sensibilidade meio estranha Mas Tá interessante A ambientação Muito boa Ok, o que a gente pode fazer aqui Temos um documento Traduzido do japonês 8 de agosto de 1945 Honra Uma palavra que as forças aliadas nunca entenderão Milhares de almas inocentes destruídas em segundos pela bomba atômica americana Não as dos soldados Não as daqueles homens que escolheram lutar e sacrificar sem o serviço da nossa grande nação Mas as almas dos civis pacíficos que viviam naquelas cidades agora completamente eliminadas Mulheres e crianças, nossas famílias morreram obliteradas pelo desejo de domínio Pelo desejo de mostrar ao mundo a força da ciência deles, a bomba atômica Mas agora chegou a hora de mostrarmos a eles a força da nossa ciência Foram anos de dificuldades para desenvolver armas terríveis Mas a pior que podíamos imaginar chegou por mero acaso Decidimos manter o flagelo Nossa pior descoberta em segredo Porque era inumano demais até para a unidade 74 Onde homens tinham o luxo de liberar a escuridão dos seus espíritos Uma arma inumana demais até mesmo para a guerra Mas não inumana demais para o povo ocidental que perdeu toda a honra com apertar de um botão Os homens desta tripulação, os pais e filhos agora privados dos seus entes queridos Renomearam-na de Shujin, a condenação O mundo, as obras literárias e as histórias lembrarão do povo por trás da bomba atômica Como vilanesco e descarado Um genocídio em massa que manchará a consciência deles para sempre Mas isso não é o suficiente, não para nós Nem para as famílias que eles destruíram em um segundo Perseverança é melhor do que a derrota O novo imperador ordenou que o Shujin, a bomba no caso, que eles fizeram Seja lançado sobre o inimigo Um vento divino e silencioso, mas extremamente letal A nossa condenação destruirá os corações deles e os levará ao mesmo caminho de sofrimento que estamos vivenciando Partimos de Tóquio há algumas horas e esperamos uma longa jornada até a costa americana Onde a praga será liberada E uma história como a de livros de ficção científica tomará seu curso Nesse exato momento, um segundo I-400 da Gloriosa Marinha Imperial japonesa deve partir de Osaka Pronto para entregar a segunda e última reserva Dá pra ganhar um local altamente confidencial na Alemanha A unidade 74 não existe mais Varrida por uma explosão de 20 quilotoneladas Mas sua criação ainda está mais viva do que nunca E ainda poderia colocar o poder do mundo ao nosso favor Devemos fazer tudo o que pudermos e deixar o resto ao destino Almirante Shinji M, o resto está ilegível Ou seja, a gente acabou de descobrir que o Japão estava desenvolvendo isso aqui Tudo isso aqui Que é como uma arma para se vingar das bombas atômicas disparadas pelos Estados Unidos no Japão na Segunda Guerra Mundial Que loucura, hein? Sistema de saúde Acesso rápido Que apertar para usar um item Se você precisa primeiro selecionar o submenu Eu não testei o submenu Segurar para usar o item Usar o item também pode aumentar o valor da overdose do personagem Quando atingir um certo nível E começar a prejudicar o personagem gradualmente Quando o personagem não for afetado por mudanças de status O valor da overdose diminuirá lentamente Caraca, a gente vai tentar... Se a gente ficar se curando muito, a gente tem overdose, cara Que bagulho louco Tá ok Temos alguma coisa aqui Que isso? Barra energética Tá, depois a gente vê essa barra energética Vamos continuando Ver status Ah, galera, ó Mais uma telinha aqui que minha facecam vai acabar ficando na frente, tá? Não tem jeito Eu acho melhor ficar daquele lado, cara Apesar de estar na frente do status ali, tá vendo? Só da barra, na verdade, de saúde Vocês estão vendo a porcentagem de vida E o resto tá tranquilo Porque desse lado tem os objetivos, tá? Eu acho mais interessante também Por conta que o personagem fica nesse canto Ah, não temos nada aqui Vamos que vamos Fez um save aqui nessa área Bem exploração, né? Mas tá bonito demais esses gráficos, velho Sem brincadeira Bem escuro Bem dark mesmo Nossa Esse aqui tá mal, hein, filho? Recibo de pagamento Parece uma transação bancária para Jay Phelps No valor de 1 milhão de dólares Quem pagou 1 milhão de dólares para esse cara, velho? Vamos ver aqui Mais munição GK22 É a nossa pistola, acho, né? Temos aqui Bilhete para estagiário Lia sua ficha, Kevin E o seu currículo é muito impressionante Apesar da sua idade, parece que você já instalou E fez manutenção de equipamentos Notificados que a maioria dos técnicos daqui Nem sabem que existem Não estou tentando assustar você Mas quero que saiba exatamente o que está se metendo Soube que você perguntou a um colega Que tipo de pesquisa conduzimos aqui Se eu tivesse que arriscar um palpite Diria que envolve o ovni encontrado na costa desta ilha Os cientistas claramente procuram jeitos de alterar permanentemente o genoma humano Para criar super híbridos entre humanos e alienígenas É brincadeira Óbvio Mas esta é uma instalação sigilosa do governo E os engravatados daqui não hesitarão em trancá-lo E jogar a chave fora se você der uma razão para isso Lugares como este naturalmente empregam sistemas de computador e máquinas de última geração Que vão muito além do escopo da maioria dos técnicos A sua sorte é que os geradores termoelétricos Apesar de extremamente poderosos São muito simples de utilizar através de uma interface O único obstáculo de verdade que você enfrentará É um colapso de energia inesperado Nessa situação tudo o que você precisa fazer É encontrar um computador para verificar quais áreas estão sem energia Indicadas por um ponto vermelho piscando Infelizmente o processo de reparo não é automático Então você terá que ligar a energia manualmente Usando o painel de controle para contornar as áreas marcadas em vermelho Que ficarão verdes se você conseguir É só seguir as instruções na tela e tenho certeza que não terá nenhum problema Mas se encontrar algum problema sério Me ligue e eu enviarei alguma ajuda Alguém para ajudá-lo Não se esqueça de que em boca fechada não entra mosca Bem-vindo a bordo, boa sorte Diretor de manutenção Caraca, velho Tá, a gente tem alguma coisa aqui Use a função combinar do seu ID para recarregar pentes Vamos usar a função aqui Então a gente está com um pente vazio O que é essa aqui? Uma caixa de papelão com balas Ah, ela está em caixa Quando tem o maisinho é caixa Não Não, é balas parabelum Não sei qual a diferença Ponta oca Qual a diferença de ponta oca para normal Não faço ideia Vamos aqui então combinar Aí a gente vem aqui para o lado E combina Já encheu o pente Bonito Se eu combinar aqui, por exemplo Com a pistola Aumenta mais uma balinha Show Beleza Tá Eu já entendi aquele papel que a gente leu ali Aliás, muita leitura Ah, Over, muito chato ler Se não ler a gente não ia entender Porque aqui agora é um puzzle, tá? Está bem explícito isso, ó A gente tem algumas áreas aqui em ponto vermelho E tem que ligar esse gerador O que disse no papel? Temos aqui o ponto vermelho e verde Bom, está tudo vermelho Então vamos focar no que não está verde RH tem que estar verde Ou melhor E agora? Não entendi Vamos fazer o seguinte Vamos tentar pôr verde o que é verde RH, S, R, S, R, S, S, L, A, C, R, C, A RH, S, R, S, R, S, S, L, A, C, R, C, A Então vamos lá É... Ok É... C, A Como que eu faço aqui? S, S É... C, R D, A, não C, E, S, R, de novo S, R, de novo Falta 2 Deixa eu dar uma verificada lá Vocês estão vendo que está subindo umas bolinhas ali, né? RH, S, R Está aqui que não foi ainda O que que falta? O que que está em vermelho? HA HA tem que pôr? HA, não Tá É... LA LA, LA LA tem que estar verde LA tem que estar verde LA tem que estar verde LA o labo... Eu estou supondo Eu faço as coisas Meu cérebro funciona de um jeito Não sei se vocês entenderam Siglas para as palavras aqui, tá? CA Cargo Area SS Submarine Shaft HA Ele pede Access, tá? Então, só explicando Então, ah, daqui dá até pra ver lá, ó É... Que que era mesmo que faltava? LA, né? LA, LA Tinha um LA Tinha um LA Então... É... Aqui E aí temos... É... C... A C... A CA CA Aí, tá faltando CA já foi É... HR Não, RH RH Esse aqui, ó E agora é só ligar aqui Muito fácil pra mim Minha cabeça funciona de um jeito, gente Me desculpe Epa Ai, caceta Pera, não, não Filha da mãe Caceta Toma uma Errei Dois Dois tiros, morre? 75% de vida Eu não posso ficar me curando Igual um retardado, né? Ai, caramba Bom, dois tiros na cabeçola Parece que morre Bom, ligamos a energia Vamos voltar Vai se ferrar, mano Já tomei uma Eita 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 Pera, pera, pera Uma Duas Vai cair? Esse é mais forte Errei 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 Meu Deus Três Vamos recarregar Daquele jeito lá Que ele não joga o pente fora Rapaz Tá, os zumbis não dropam item Aí começou o jogo, hein? 20 minutos de tutorial Beleza Mas é isso É jogo É assim mesmo Ah, não Dá pra matar no chão já? Não Não, deixa eu sair de perto Que essa desgraça Vai me bater Sai, sai, sai Sai, sai Filha da mãe Três tirinhos pra garantir a morte Três tirinhos pra garantir a morte É isso aqui É isso aqui Não vou usar isso aqui não Vamos usar isso aqui Como que vai? Ah, vamos testar o outro menu ali Pera aí Não, fecha isso aí Jesus É o outro menu aqui Que eu quero usar E Que Não dá pra usar Caraca Aqui a gente usa Mas não A barrinha A barrinha tem que fazer Tem como Por exemplo Põe aqui Não, só usar direto Deixa eu ver se melhorou alguma coisa Tá subindo Tá subindo ali 65% E subindo Ok O elevador agora Tá meio que Mexendo aqui Mas não tá funcionando Sai, sai Quero sair Que merda é essa? Parece tipo um Um Patinho de borracha Sabe? Só tem que fazer aqui Certeza Mano, deixa eu até pegar A metralhadora aqui Que é certeza Que eu vou tomar um susto Já, já Aviso Queda de energia detectada Restauração manual necessária Na zona de carga Iniciar o processo De restauração De recuperação Sim Aí, agora a gente vai apertar o botão Abriu a porta que tava fechada Ai meu Deus Deixa eu tentar dar um tiro de perto Eu queria testar se estourava a cabeça Igual Resident Evil, né Mas não é toda arma também, né Vamos combinar Tá, então Eu falei com o cara? Eu nem entendi, mano Do nada a ver um zumbi, velho Não sei se eu tenho que responder o chamado Eu respondo sozinho toda vez Tá, a gente vai voltar agora Vamos acelerar o passo aqui Tem estamina, né Tem que ficar ligeiro Vamos que vamos Opa É, os caras gostam de me chamar Cês viram? Toda hora eles mandam um Over Ai meu Deus Será que você não mostra? Olha lá, explodiu a cabeça Acho que eu não tô acertando o headshot Então Meu Deus Isso aí tá vindo no gás É, alguns tiros Explode a cabeça Não sei se tem que ser headshot mesmo Às vezes não pega Tá, a gente tem que apertar o botão lá Ah Quase me pegou Eu não tenho muita munição dessa metralhadora, né Tá, encontrou uma maneira de entrar no laboratório A gente vai seguir a porta ali agora A questão é Eu preciso Deixa eu ver se no pause os bichos param de andar Deixa eu pegar uma câmera aqui, ó Acho que é aqui, ó É nada, ó Se eu mexer no inventário aqui Os caras tão andando ali, véi Eu vou combinar aqui, ó Não dá Por enquanto não dá Beleza Vamos na pistola mesmo Que a gente tem pouca munição da outra Você não morre não? Agora morreu Caraca, eu achei que tinha um zumbi do meu lado Munição acabou Recarregue as armas diretamente pelo acesso rápido Selecione o acesso rápido Ah, tá Recarga lenta Caraca, o bicho tá vivo ainda, véi Caraca, mano É imortal Opa Munição Mais munição aqui, ó Obrigado, jogo Muito gente seu Podia ter uma arma corpo a corpo, né Tipo, vou tentar dar um socão nesse zumbi, véi Na moral Ah, não dá Essa foi boa Bom, galera Esse aqui, ó A gente vai entrar aqui Vai dar continuidade, tá Esse aqui foi o início do jogo Acho que pra conhecer o jogo Já deu pra ter uma ideia Esse início foi bem tutorial, tá Foi bem lento Mas é um jogo Que assim Não tem diretores renomados Como muitos jogos tem Pra fazer aquelas cutscenes super Hollywood Entendeu? Não tem recurso pra isso Mas o jogo tá incrível, cara Eu tô muito empolgado pra jogar esse jogo até o final Se vocês quiserem A gente faz série no canal Eu provavelmente vou jogar ele em live E aí eu trago os vídeos pra cá Tá bom? Então se você quiser acompanhar eu gravando ele Eu tô ao vivo no meu canal de live Que tem aí na descrição De qualquer maneira Deixa o like Bota aí Hashtag se você quer série Beleza? Não é inscrito no canal? Seja muito bem-vindo Se inscreva Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação Siga nas redes sociais também Que você não perde vídeo E não perde a live que eu tô falando Tô jogando GTA Roleplay E amanhã eu vou jogar durante o dia inteiro esse jogo Até zerar se bobear E depois eu vou trazendo os vídeos pra cá Se vocês quiserem Então 10 mil likes E muita hashtag aí Faz série E blá 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 Beleza, galera? Cara, gostei do jogo E você? Comenta aí também a opinião de vocês Jogo indie, velho Tá evoluindo os videogames, mano Jogo indie nessa qualidade Meu amigo, show de bola Bom, galera Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu E fui